Pode esquecer, se perguntar que tu vai sofrer Quando a mala na cara, quando eu moro em passão Quando ela está na pessoa, ela vai morar em mim Ela esquece que eu te acerquei, ia ser assim Quando eu posso acreditar, pode me bloquear Mas que eu não consegui, não dá meu coração Não pode até beijar, mas depois a ligar Queira bater a nossa reta, no colchão que faz ela não Não pode acreditar, pode me bloquear Mas que eu não consegui, não dá meu coração Não pode até beijar, mas depois a ligar Queira bater a nossa reta, no colchão que faz ela não Fazendo, não, 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 não Fazendo, não, 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 não Fazendo, não, 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 não Deixa eu pegar, tá, papai